Olá, eu sou a Vanessa Alvaz, sou astróloga, numeróloga, psicanalista, e tô aqui nesse espaço aqui na Ana Maria com vocês para falar um pouquinho sobre astrologia. Vamos falar sobre Kate Middleton, que é princesa de Gales, futura rainha da Inglaterra. Ela ficou em evidência esses últimos dias por conta do sumiço, depois da notícia que ela apresentou, a doença. O que os astros indicam aí para Kate? Eu vou começar, Kate é uma capricorniana, ela é o signo raiz ali, ela é extremamente pé no chão, quem rege o signo de capricórnio é Saturno, que vamos lá, Saturno rege o ano de 2024, não vamos esquecer, né? E Saturno preza muito a disciplina, Saturno não gosta muito do cinza não, ou é o preto ou é o branco. Então a Kate já tem isso desde criança, eu falo que capricorniano já tem o senso de responsabilidade desde muito cedo, sempre são crianças já com espíritos velhos, sabe? Com uma conduta muito mais madura. Então ela se encaixa bem dentro de toda aquela ordem, rigor, horários, né? Tudo onde ela vive, o cenário no qual ela se encontra, aparentemente não é difícil para ela, porque ela é uma capricorniana. Ela é uma capricorniana do dia 9 de janeiro, então ela tem uma energia aí de Marte, planeta da guerra, da luta e do ímpeto, sabe liderar. Marte lidera só com o olhar, às vezes a gente percebe que ela sorria, etc, mas ela deve ser daquelas que só olha e o outro entende, não precisa fazer muito não. Então ela já tem essa condição também muito forte da liderança. E a base dela, 9 de janeiro com 1 do mês 1 de janeiro, resulta no 1. A base dela é líder. Então vamos conhecendo um pouquinho a personalidade da Kate, né? Uma capricorniana do dia 9, que carrega uma energia do planeta Marte, de muita guerra, muita luta, mas ela sabe liderar e a base dela, 9 mais 1 de janeiro, resulta no 1, que é a liderança. Então ela tem esse senso de liderar, não precisa falar para ela o que tem de ser feito, ela sabe o que sempre precisa ser feito e ela age, né? Com essa maestria no dia a dia dela, dentro da disciplina dela. Ela acende no signo de leão. Então ela tem isso, essa questão da majestade, de se portar, né? De ser admirada, né? O ascendente diz muito sobre nós, como nós ascendemos para o outro. E às vezes a gente vai ver ela muito mais leonina até do que capricorniana, porque o ascendente se sobressai, como eu me acendo. E ela se acende leonina, tá sempre muito bem vestida, mas também não é uma ostentação, né? Ela tem o capricórnio na base. Ela não é só o se vestir por se vestir. Ela sempre se mostra, ela se apresenta no sentido dá para economizar aqui, eu uso um vestido aqui, eu uso novamente numa outra ocasião. Isso é muito como ela se apresenta, né? Ela passa esse senso de responsabilidade, de novo, que é uma característica muito forte nela. E a lua dela tá no signo de câncer. Ela tem o signo na lua câncer, que é totalmente emocional, é uma lua nesse posicionamento que tá em casa. Então ela tem esse lado materno, generoso, que gosta também tendo um aconchego, que fica bem em casa e gosta de cuidar da sua cria e colabora aí com o sol do príncipe Williams, que é o signo de câncer, né? Tem uma harmonia aí, mas isso é um outro. Depois a gente fala sobre esse relacionamento. Vamos falar sobre a Kate hoje. Missão dela dentro da numerologia, que é muito importante a gente entender a missão dela pra ver o que que tá acontecendo, né? A missão dela é o 3, é levar alegria pras pessoas. É uma missão gostosa e que ela pode exercer muito bem no papel onde ela está, onde ela exerce. Então ela pode levar alegria sorrindo, às vezes só passando lá e pegando a mão de uma pessoa. ela deu a mão pra mim, escutando. Muitas vezes a gente vê que ela volta de algum evento, ela volta ali e abaixa e fala com alguém. Ela tem essa questão, ela sempre tá pensando ali, o que que ela pode aconchegar o outro, nutrir o outro, que é uma lua no signo de câncer, né? Então essas são as características um pouco dela e não podemos esquecer de falar que dentro da astrologia chinesa, ela é galo. Galo é o intelectual do zodíaco. Então ela tem sim, ela é formada em artes, ela gosta, ela aprecia muito as artes, ela aprecia muito, aí no caso ela precisa, né? De uma questão mais geral de tudo, de mundo. Então isso é muito fácil pra ela, por ter dentro desse, desse animal no chinês, que é o galo, que é o intelectual, que preza essa elegância intelectual no falar, no pensar, né? E no acúmulo aí das informações. Agora, que ano que ela tá? Esse ano que ela tá, que ela descobriu essa doença, que aliás, muito triste, né? Ela passou, a gente ficou todo mundo especulando o que poderia ser e no final é uma doença. Ela tinha acabado de entrar no ano nove dela. Isso segundo Pitágoras, que divide as nossas vidas em ciclos de nove e nove anos. Então a gente tem um ciclo de nove, depois mais um ciclo de nove e assim por diante. Segundo Pitágoras, Kate acabou de entrar no seu ano nove e isso diz muito. É o fim de um ciclo, de uma temporada aí pra ela. E aí, ela vai ter que repensar muito, como ela já disse, no pronunciamento que ela fez sozinha, no qual ela falou que ela vai ter que cuidar agora da saúde. Os costumes e os hábitos serão aí mudados. Não tenha dúvida, ela vai mudar realmente. E vem mais mudanças aí, porque ela tá encerrando um ciclo de nove anos e foi um ciclo bem agitado pra ela, né? Ela teve praticamente três filhos, o Jorge vai fazer dez anos. Então, ela teve três filhos, ela assumiu uma postura muito mais ativa nos compromissos e isso aí deve ter gerado uma sobrecarga que ela vai ter que rever. Então, ela tá no ano de fim de ciclo, de reorientar, de organizar e de cuidar muito, com muito carinho na saúde dela, pra que ano que vem comece um novo ciclo e com certeza será diferente. Vai ser aí, ela vai prezar algumas coisas, ela é capricorniana, ela não perde tempo, ela vai fazer uma listinha de novas prioridades e aí, provavelmente, ela vai colocar um novo ritmo em tudo no dia a dia dela. Agora, ela é forte pra entender essa questão forte, né? Mas tá sentindo essa questão da doença, que não é fácil e que todo mundo que pega, se depara com um diagnóstico desse, tem que ter uma força, mas muito mais do que isso, tem que ter esse olhar carinhoso pra si, que às vezes a gente tá no dia a dia e a gente não consegue parar e vem essa questão da doença ou algo assim, que é um momento que o universo corrobora aí, né? Colabora com tudo isso, te ajudando, te auxiliando a você cuidar mais de si. Então, às vezes, a gente vai no automático, no piloto automático, que pode ser muito, porque a Kate, ela cumpre tarefas, né? Ela executa muito bem e às vezes não tá pensando, não vai pensando, aí, opa, opa, tem que pensar um pouquinho mais em você, vai ter que mudar aí o seu dia a dia e vem às vezes as doenças ou outras paradas que a gente não está esperando, mas sempre no sentido de um despertar, o que que você pode tirar disso, né? Sempre são as lições, nós estamos aqui para aprender, a gente tá aqui para evoluir e sempre nessas paradas a gente acaba descobrindo novas formas de viver, novos aprendizados, então que a Kate tenha muito sucesso aí, força ela tem pra dar e vender, ela tá sendo muito acolhida, né? Então, que ela consiga aí resolver todas essas questões e todo mundo que recebe qualquer diagnóstico de doença, às vezes não tem que ter desespero. O universo é sábio e às vezes é só uma questão de mudar como você tá olhando a vida, quebrar alguns paradigmas e olhar de uma outra maneira, principalmente olhar pra si. E ó, eu quero que você participe, então escreva pra mim vanessa.com.br, pergunta sobre astrologia, numerologia, algumas previsões, curta aqui o canal, se inscreva no canal, interaja com a gente, vai ser mais gostoso. Tchau! Tchau!